A sogra do Hamilton, pessoa boa, querida, que sempre nos atendeu bem e que faleceu nesse sábado. Como é o sobrenome dela? Calderaro Dias. Calderaro Dias. Norma? É. Então, alegria só. Mãe da sua esposa. Mãe da Norma. Ela também se chamava Norma? Norma também. Ele viveu sempre com duas Normas. Um bom militar seguir as Normas. E quando a Norma estava já bem doentinha, ao invés de ela chamar a filha, na madrugada, chamava o filho, vamos dizer assim. É, a chamava. E partiu dormindo. Então, é uma coisa que a Norma filha me contou hoje. Ela disse, Anitta, eu quero te falar uma coisa. Não fique chateada. Eu achei um amor. O que será? Que o Hamilton não vai? Eu disse, o que será? O Hamilton não vai ficar, né? Aí, daí contou da Norma. E quando nós já estivemos na casa do Hamilton, ela sempre nos atendeu. É, descansou. 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 Realmente descansou. Se você pudesse, ela só constar em ata. 80 anos. 80 anos. É. Ela não é só jovem, né? Mas ela estava muito boa, afinal. E alguma outra coisa que vocês queiram que conste em ata? Vamos também sempre ter um espaçozinho. Agora que eu posso falar.